Oniclub, presente no momento em que você mais precisa O que aconteceu? Por que foi banido? O que aconteceu? O que foi que você fez? Dinheiro fácil, não é legal Dinheiro fácil, no fim você se dá mal Mas Oniclub existe, estou aqui pra te ajudar Sei que você está chateado, mas tem que recomeçar Vamos comprar Abre um ticket Vamos comprar Abre um ticket Abre um ticket Não, não desista Eu vou te ajudar Não, não desista Você vai recomeçar Presta atenção Dinheiro fácil, não é legal Dinheiro fácil, no fim você se dá mal Mas Oniclub existe, estou aqui pra te ajudar Vendo Robux e Jinjin no Pix Você tem que recomeçar Vou comprar Vou comprar Abre um ticket Vamos comprar Abre um ticket Abre um ticket Oniclub, presente no momento em que você mais precisa